Visitas no futebol, o Hernandes mais um colombiano, já tem o Copete, mas chegou fazendo bonito o Denilson, não sei se ela sim, mas mostrou a habilidade. Nada melhor do que jogar com a camisa do Santos e iniciar essa caminhada, essa história com um gol de bicicleta no Paquembu, um estádio onde o Santos realmente se sente à vontade, jogos importantes, já conquistaram títulos jogando no Paquembu. E que belo gol, que belo gol de um jogador que tem a fisionomia, lembra muito o Cuevas, o peruano Cuevas, do São Paulo, o meio é do São Paulo, mas é uma ótima estreia do Santos e do Hernandes. Fala-se muito no Palmeiras, mas o Santos é um time para a gente olhar com carinho, o Vitor Bueno, um jogador que eu acredito muito, acho que vai se destacar ainda mais nessa temporada, enfim, falar de São Paulo.